Agora o SBT Interior faz uma pequena correção. Na edição de ontem à noite do nosso jornal, enquanto noticiávamos o protesto, contrário à demissão de um médico que atendia no Centro de Tratamento Oncológico de Arasatuba, dissemos que ele continuaria atuando na parte administrativa da empresa, que presta serviço na unidade. Foi um equívoco. O médico Fernando Senra, que também integra o corpo associativo da empresa, foi desligado depois de uma decisão empresarial que está ligada ao processo de expansão da estrutura de atendimento no CTO. Pedimos então desculpas pelo equívoco.